Olá, hoje vim trazer dicas de livros infantis e quadrinhos para se dar para seu filho ou sua filha de Natal. Vou começar aqui com uma coisa bem feminina, que é uma coleção de quadrinhos, que eu só tenho no primeiro volume, que é a coleção dos mais poderosos heróis da Marvel. O primeiro volume é Os Vingadores, que contém a vingança de Ultron e a chegada dos Vingadores. Esse filme dos Vingadores, eu sei lá. Então é muito bonito e vem com pôster dos Vingadores. Eu achei a arte muito bonita. E as capas dos capítulos, digamos assim. É, dos capítulos. Muito bonito. Agora eu vou pra você aí com uma filha ou filho também, que gosta de histórias de fadas e que gosta da Turma da Mônica, que é esse livro aqui, Turma da Mônica, em contas de Anderson, Green e Berro. Aí contém a Pequena Sereia, Poder Gazinha, o Soldadinho de Chumbo, a Roupa Nova do Rei, o Patinho Feio, Branco de Neve, a Bela Adormecida, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, o Príncipe Saco. E Perro tem o Pequeno Polegar, o Gato de Bota, Cinderela e Rapunzel. É um muito bonito sonho. A capa do livro é essa. E gente, a Turma da Mônica, é um monte. Quem não passou horas e horas sentado com um membro do filme da Mônica. Agora, vou mostrar pra vocês esse livro aqui. É uma coleção de contos clássicos. Eu tenho uma lista no País dos Maravilhas. Aí tem a lista no País dos Maravilhas, a Rapunzel que dá mais curioso que nós. Essa é a editora todo o livro. E é muito fofinho. Se não acontece assim, se não é contar pra minha pequenininha quando ela vinha pra cá. e é muito fofinho. Muito bem detalhado. Não é história, mas os presentes são bem bonitos. É muito incrível esse livro. Agora, pra você que começou a te contar histórias do seu filho ou pra sua filha quando eles vão dormir Eu indico 365 histórias. Uma para cada dia do ano. Também dá todo o livro. Aí, como que eu já disse, 365 histórias. Entre fábulas, contos de fadas, histórias do nosso folclore. E até, agora que você vai no final do ano, né? As histórias histórias de Natal. A estrela mais... A mais velha estrela. O quarto do nosso salvador. As quatro histórias de ovelha. E o Natal de uma águia. Natal do fundo do mar. A onda de uma solda. A fruta travessa. A fruta travessa. A jane minha abelha. E, então, em dezembro, a felicidade. É muito bonito. Eu comprei esse intuitivo no lugarito da minha cidade. Eu não sei se acha mais dessa, mas existem várias outras edições, com várias outras capas, e são bem bonitas. Tá? Não é porque eu estou mostrando essa daqui, que você tem que comprar ela. Assim, ou várias outras. São, assim, lindos, 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 lindos. Eu acho que isso daqui é um dos vídeos mais lindos. São muitos sites. e ele vai aparecer num novo, num vídeo que vem por aí, que pergunta esse livro que faz nostalgia. E eu vou contar a história dele. Eu comprei... por... 48 reais. Na época, eu comprei uma livraria que tinha entrado na minha cidade. Não... Não sei o que aconteceu com ela. Mas... Encomendar... o rapaz da livraria, procurou na internet. Aí eu mostrei qual era. É muito lindo. Esse detalhe aqui. E... Só para deixar bem claro. São 350 histórias. Mas... Tem a história para o ano de sexto. Então fique tranquilo. Agora, para você que tem um filho que gosta de... fatos... e coisas muito legais... Eu indico fatos legais. Você... Você consegue... Você consegue adivinhar. E é fatos legais para crianças. Aí você sabe... Você... Gostaria de tentar. Você pode testar os seus benefimentos. Você consegue adivinhar. O mundo está repleto de coisas para que conhecemos. Portanto... Abra esse livro. Preparar... Atenção... Já. Aí... Traz... Aqui ó... Você sabe como? Coisas diferentes. Descubra todos sobre alguns animais interessantes. Você sabe? Um hipopótamo protege sua pele do sol. Como um elefante protege sua pele do sol. Esse... Não. Tem esse desenho muito legal. Esse também é da... Todo livro. Então... Um... Dois... E... Três... Que eu estou mostrando aqui. São da... Todo livro. O da turma da Mônica é da... Girassol. Não, não sei se... Ela... É só... Textor. Esse daqui é da... Salvarte. Que é aquela coleção... Tá passando bastante a coleção dela. Mas vou usar uma talarda desse daqui. É super... Eu adoro... Eu adoro ler que ele me lembro. Principalmente quando eu termino um livro... Que tem um filme meio... Pesado. Eu posso pegar um livro ou... Um... Um quadrinho pra ler. Então é isso. Vamos... Tava editando quando percebi que eu esqueci de falar da... Dessa coleção de livrinhos aqui. Da pequena print. Daquela baseada na... Na série que passa na... Discover Kids. Bem doquinho. Mas print pra uma... Loucura. Gente... Paguei 30 reais em um filme. E também lembrei que esse daqui... Que é uma... Trabalho. Se você não está podendo... Gastar muito... Com... Por causa da crise que estamos tendo... Comprei. Estou comprando... Estou comprando... Estou comprando... Estou comprando... São 10 reais... Estão vendo? Estão vendo? Estou vendo... E esses... Livrinhos aqui. Então, essas são as outras duas notificações que eu acabo entram lá. Deixa eu rever aqui com vocês os livros que eu indiquei. Os Vingadores da Salvat, aquela coleção que é o primeiro volume. De uma da Mônica em Contos de Green, de Anderson, Green e de Ho. Parece também difícil de achar esse livro, mas uma busca apurada você vai conseguir achar. Fatos Legais para Crianças, dá todo o livro. A lista no País das Maravilhas, da coleção Contos Classics, também dá todo o livro. E 365 histórias, uma para cada dia do ano, dá todo o livro também. Esse daqui é o que eu mais recomendo, porque ele é incrível. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais.